Independente da dificuldade que a gente tá passando, a gente consegue mudar o nosso entendimento dela e levar o melhor daquilo pra frente, sempre fortalecendo a gente. Então isso pra mim foi uma das maiores lições aqui e os mitos, quebrar esses mitos da hipnose e tudo, foi bem bacana pra mim. Ô, meu profissional!